Estou muito mais forte, sabia? Vou te contar qual é o segredo. Minha mãe comprou uma vitamina pra mim, mas não é qualquer vitamina não. Ela comprou a Lavitan. Ela é super completa com tudo que uma criança precisa. E você nem sabe, não tem gosto de remédio não. Tem gosto de chiclete tutti-frutti. Demais, né? Compra a Lavitan pro seu filho ou pra sua filha também. Tem na farmácia mais próxima da sua casa. Tchau.